Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma notícia importante de última hora que acabou chegando pra gente aqui, aonde um grande nome da televisão acaba de partir. Investigação ainda busca identificar quem foi o verdadeiro culpado e quem estava conduzindo na hora dessa perda. Vejam só, nome que estamos falando aqui nada mais é do que o grande jogador, Rincon. O ex-jogador de futebol morre aos 55 anos na Colômbia. Pois é, o ex-jogador colombiano Fred Rincon, de 55 anos, não resistiu a graves ferimentos provocados por um acidente de trânsito e morreu em Cali, na Colômbia. No final da noite de quarta, início da madrugada de quinta, o carro dirigido pelo ex-meia do Corinthians e Palmeiras foi atingido por um ônibus na madrugada dessa última segunda-feira. Com traumatismo crâniano, Rincon chegou a ser operado, estava internado e não sobreviveu, informou a clínica em Binaco, na cidade de Cali, aonde o ex-jogador estava internado. Ainda na segunda-feira, ele passou por uma cirurgia de quase três horas, na qual os médicos relataram um procedimento muito delicado. No vídeo, é possível ver que o carro de Rincon, sendo atingido por um ônibus ao passar por um cruzamento, o veículo do ex-jogador acabou sendo atingido em meio do lado direito, pelo ônibus que chegou a ficar desgovernado depois da batida. Os dois veículos ficaram destruídos. Olha só, pessoal. Mais uma investigação à parte está acontecendo nesse momento. A investigação ainda busca identificar o condutor verdadeiro do carro em que estava o jogador. Agentes do Ministério Público da Colômbia e departamento responsável pela investigação do acidente que matou o ex-jogador Fred Rincon ainda não identificaram o condutor do carro que o atleta estava no momento do acidente. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Não se esqueça aí de deixar o seu comentário se você conhecia esse jogador, se fez parte em algum momento da sua vida, esse grande astro e que realmente agora vai deixar saudades. Sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.